Sabonete Se fizer calor eu te levo pro banheiro Retiro sua roupa ali e jogo debaixo do chuveiro só Imagina a delícia, o banho de amor que eu vou te dar Se prepara, todo mundo tá passando a sabonete Vou passando sabonete, no corpo devagarinho As mãozinhas deslizando Eu passo no seu, você passa no meu Você passa no meu Eu tô passando sabonete, no corpo devagarinho As mãozinhas deslizando Eu vou passando sabonete no corpo devagar E as mãozinhas deslizando Aí eu passo no seu, você passa no meu cabelo Eu passo no seu, você passa no meu Eu passo no seu, você passa no meu Olha essa coisa aqui, a história me decora Eu sei que você tá querendo que eu vá em sua casa Conheça seu quarto depois, no meio da sala Assusta a TV ao seu lado e com a mãozinha boba Faz tudo o que gosta Se fizer calor eu te levo pro banheiro Retiro sua roupa no jogo debaixo do chuveiro Imagina a delícia, o banho de amor que eu vou te dar Se prepara, loirinha Olha eu passo no seu, você passa no meu Eu passo no seu, todo mundo passando sabonete Eu passo no seu, você passa no meu Olha todo mundo tá passando sabonete Eu tô passando sabonete no corpo devagar E as mãozinhas deslizando Eu passo no seu, você passa no meu 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 Eu vou passando sabonete no corpo devagar As mãozinhas deslizando Eu vou passando sabonete no corpo devagar E as mãozinhas deslizando legal Eu passo no seu, você passa no meu É a campanha deslizando Delícia, você é toda minha E todo mundo passando com sabonete Eu passo no seu, você passa no meu Cadê? Eu passo no seu, todo mundo canta Ai, meu chuchu Eu do meu, você é seu Eu passo no seu, você passa no meu Quebre! 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 Faça o sabonete no negão que é sucesso Faça o sabonete no negão que é sucesso Sabonete! Sabonete! Ai, meu chuchu Uh! Ei! 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 Meus amores! Vou tocar uma música agora em homenagem a todas as mulheres gostosas Nada de falar mal das mulheres Vamos elogiar a mulher brasileira Toda boa! Vambora! Vambora! Baixinho Pra falar de mulher Eu quero tirar roupa Agora gritem pra mim que eu tiro Um, dois, um Vai, mulher, moe! Vai, mulher, moe! Os olhos do carro Olha só! Pele bronzeada, mulher brasileira, a coisa mais linda Chamada de avião, povo de violão, a maior obra-prima E todos os cantos do universo se vê várias delas brilhar Por tudo o pecado que o homem sempre quer disputar É uma obra divina que nasceu para nosso bem E que ama, levante o dedo e grinde, amém Maravilhosa, pois meus elogios não são uma boa Você é a água que mata minha sede Mulher brasileira, é toda boa, é toda boa